Música Aí galera, beleza? Daniel Game aqui pra mais um vídeo Galera, hoje eu tô aqui nesse jogo de polícia Que é o Carros Polícia BR Polícia BR, é galera É a Polícia BR O jogo tá bem da hora mesmo Eu vou tá dando um rolê aí pra vocês Que o jogo tá bem da hora O mapa tá gigante pra vocês Andar aí e fazer vários rolês Chave com a viatura da polícia Totalmente brasileira Então é isso, vamo pro rolê aí E é nóis, deixe seu like Se inscreve e fui Música 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é?